Música Sobre esse assunto nós conversamos agora com o economista e professor Alan Oliveira. Muito boa noite, obrigada pela presença aqui. Boa noite, boa noite a todos. Olha, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte, o nome do nosso quadro é Política em Debate. Aí as pessoas em casa podem se perguntar, mas o que tem a ver o preço da gasolina com política? Tem tudo a ver, porque a própria precificação do petróleo, do combustível, um dos pilares dele é a cobrança dos impostos. E como os impostos são privativos da União, dos Estados e dos municípios, então está tudo relacionado com a atitude, com as ações do que? Do político, né? Agora, professor, o congelamento da base de cálculo do ICMS vai trazer realmente algum alívio? Porque prevê uma queda de 7%, mas isso é o que sobe na semana muitas vezes, né? Praticamente pífio, quase não vai ter, assim, efeito significativo no bolso do cidadão. Por quê? Porque a partir do ano de 2016, o petróleo, né? O combustível no Brasil, por exemplo, a Petrobras adotou de que medida? Com relação, relacionado ao mercado internacional e ao preço do dólar. Então, como nós vemos que está só aumentando, aumentando, o que acontece? O combustível vai continuar no aumento. E o que acontece? O ICMS, ele é com base no preço final que chega ao cidadão, né? Ao consumidor. Então, como o preço está alto, isso quer dizer o quê? Que vai continuar alto. Então, praticamente vai ser irrisório e significante esse congelamento do ICMS. Por quê? Já está alto e a tendência é continuar alto. Então, isso vai ser muito pouco sentido no bolso do nosso consumidor, do nosso cidadão. Quando a gente fala num cenário de instabilidade política também, isso reflete diretamente na desvalorização do real perante o dólar, né? E a gasolina cotada em dólar. Isso, por quê? O cenário político, ele é visualizado pelo mercado internacional, né? Pelo mercado, pelas empresas. O que acontece, então? Com estabilidade, o cenário fica todo em instabilidade. Com isso, a tendência é que o dólar venha a aumentar. E com isso, o direcionamento o quê? Vai direcionar ao aumento do combustível, com certeza. O combustível, a gasolina, está cara no mundo inteiro. É um fenômeno só no Brasil. Nos Estados Unidos, está custando em torno de um dólar. Nunca foi tão caro, né? Então, se a gente converter, quase que dá o que a gente paga aqui. Acontece que os países, a França, está estudando um subsídio. Aqui no Brasil, a gente não tem dinheiro para isso. Mas o que pode ser feito para dar um alívio? Já que 10 reais o litro até o fim do ano, ninguém vai conseguir. A questão, a estabilidade do ICMS não vai resolver a questão do preço alto do combustível. Então, seria uma atitude do governo federal trabalhar uma diminuição na alíquota dos impostos que é incidido pelo combustível. Exemplo, o cítio de combustível, o PIS, o COFINS. Então, seria um caminho aí, a diminuição da incidência dos impostos em âmbito federal. A gente teve, a gente pode se lembrar aqui da greve dos caminhoneiros em 2019, o 18, o diesel, ele custava na época R$ 3,99. Hoje o diesel está aí na faixa de quanto? Mais de 6, quase 7 reais. E como isso impacta toda uma cadeia, né? Isso, por quê? Vamos ver, vamos pensar no frete. O alimento que chega em nossa casa, ele chega até as redes de supermercados. Quem carrega isso, quem leva isso, são os caminhões. Então, como aumentou o preço do combustível, automaticamente isso vai ser repassado, o quê? Naquela entrega do produto. Ou seja, então, todos nós pagaremos mais caro em decorrência, o quê? Da logística ali da indústria até o supermercado, até a nossa casa, vai ser repassado. Então, nós iremos sentir isso de fato. Se aumentar o combustível, continuaremos sentindo o quê? O aumento na cesta básica, por exemplo, nos alimentos. Que isso é o quê? Até um dos impactos na inflação que está em aumento. Professor, como que a gente justifica para quem está em casa que a gasolina na Argentina custa 3 reais, o preço lá é congelado e a gente sabe que isso não funciona, o botijão lá custa em torno de 30, 35 reais e aqui no Brasil o preço é livre, de acordo com a cotação internacional. É preciso chegar no ponto de equilíbrio, congelar a gente sabe que não funciona, mas também do jeito que está, não está funcionando também. Abrir o mercado do petróleo, abrir a concorrência, quebrar o monopólio? Na verdade, é mudar a política que é adotada pela Petrobras. Ela adota a política o quê? No mercado internacional do barril e a questão do dólar. Então, seria o quê? O estudo de uma outra possibilidade, quem sabe tirando este vínculo com essas duas variáveis para que possa acontecer uma diminuição aí dos preços dos combustíveis. Então, a gente não deve ter um alívio tão cedo, porque a gente tem uma única empresa que, apesar de ser capital aberto, tem controle estatal. E a tendência do mercado internacional é de continuidade no preço do aumento do petróleo, do barril internacional e a questão do dólar. Então, o que acontece? Vamos ainda ter um insignificante aí, eu acredito, esse congelamento do ICMS. É isso aí. Falamos com o professor economista, Anny Oliveira. A gente agradece a participação do Tião. Eu agradeço. Vamos continuar esperneando, né, professor? Vamos sim. Vamos sim. Vamos. Tchau.